Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao do centésimo, décimo nono DrApple News. Um abração sempre para o Gilberto, para o Antônio, para o Renato, Sandro, Davi, me ajudando aqui com as sugestões de pauta e a todo mundo que está acompanhando aqui essa sexta-feira esse DrApple News. Não temos tantas notícias essa semana, é uma semana mais de promoção de Black Friday, promoção para tudo quanto é lado, mas tem algumas coisas que eu salpiquei para vocês aqui que são importantes da gente dar uma olhada. Primeiro a gente começa com as notícias históricas, nostálgicas, que serão sempre gostosas da gente ver, né? E a gente tem ali, nessa semana, no dia 21 de novembro de 85, a gente relembrando um acordo desastroso que o John Scully fez com o Bill Gates logo depois que o Steve Jobs saiu da Apple, né? O Bill Gates tinha acabado de lançar o Windows, né? Muito parecido em termos de tecnologia, para competir ali com a Apple, e tinha feito aí o Word, o Excel, etc, né? E aí o John Scully resolveu fazer um acordo com o Steve Jobs para que ele continuasse fazendo o Word ali e o Excel para o Mac, né? E o Bill Gates tivesse direito a utilizar realmente aquelas tecnologias, o visual, o feeling que o sistema da Apple tinha naquela época e que eles estavam reclamando que estavam sendo copiados, né? Então eles fizeram um acordo ali não exclusivo, em âmbito mundial, sem royalty, de forma perpétua e não transferível, que a Microsoft pudesse utilizar nos seus softwares presentes e nos futuros, partes dos programas da Microsoft. Olha que coisa absurda, né? Que acordo mais ridículo, né? Tipo, meu, leva tudo o que você quiser, pra sempre, sem problema nenhum, né? Foi a coisa mais desastrosa que a gente já viu dentro do mundo dos negócios, foi esse tipo de acordo. Realmente algo que deixou o Bill Gates livre pra poder crescer com o Windows sem problema nenhum, sem enfrentar nenhum problema judicial, porque realmente tinha esse acordo desastroso aí que o Scully fez. Bom, depois de passar toda aquela década absurda, né, da Apple e ladeira abaixo, o Steve Jobs voltou, começou a trazer a Apple de volta pros trilhos, tinha feito o iMac abajur, como nós estamos vendo aí, e logo depois veio o abajur de 20 polegadas, que é justamente esse que nós estamos vendo na foto, no dia 18 de novembro de 2003. Pra mim, uma das máquinas mais icônicas da Apple aí, em termos de design, de beleza, de funcionalidade, né? É realmente uma máquina incrível. Quem já teve a oportunidade de mexer nela, sabe exatamente o que eu tô falando, e principalmente essas caixinhas de som danadas que tem aí. Eu tô atrás de umas caixinhas de som dessa aí há anos. O problema é mais a borrachinha que acaba ressecando, né? Mas a qualidade do som dessa bolinha de cristal aí é algo absurdo. Você tá desperdiçando seu iPhone, iPad e Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Temos também aí o iTunes entrando aí nos top 10 de vendas de música. Naquela época, se você não é tão antigo quanto eu e muitos que acompanham o canal, naquela época a gente tinha que ir até as lojas, e tinha um balcão enorme, ou então gôndolas enormes, com um monte de CD, de vinil, né? Que a gente ficava lá fazendo assim, ó, tê, 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 pra poder encontrar o CDzinho que a gente queria. Às vezes tinha aquele saldão, né? Então os caras botavam numa cesta enorme, um monte de CD jogado lá, e você ficava lá mexendo. Só pra vocês terem uma ideia. Onde que vendia CD naquela época? Walmart, Best Buy, Target, Amazon, eu não sei como é que fala, F-A-Y-E, não sei se é assim que fala, Circuit City, iTunes entrou ali, em sétimo lugar, entre os dez maiores vendedores de música. E hoje você não vê música sendo vendida em nenhuma loja, a não ser Cebu, né? Que aí você vai encontrar ali os vinis, aquelas raridades, coisas que não tem no streaming, né? Tem muita gente, pô, o streaming acabou, é beleza, é maravilha, tem tudo. Não tem tudo, não. Não tem tudo, não. Quem conhece música muito boa, mas muito, muito boa mesmo, sabe que em streaming não tem tudo. E aí tem que recorrer a esses buraquinhos ali das cidades, onde tem os cebos, onde a gente pode encontrar coisas muito boas. Bom, temos também ali no dia 19 de novembro de 2013, o conselho da cidade de Cupertino, dando o ok pra Apple, fala, meu, pode construir aí o Apple Park, né? Ou o SpaceShip, Mother SpaceShip, né? Esse quartel general da Apple, a sede nova da Apple, que é um anel ali, cabe mais de 12 mil funcionários, num ambiente mais sem parede, mais aberto e tal, com áreas comuns, etc. É um lugar, assim, impressionante. Eu já estive lá, aconselho você, se você estiver passeando pela Califórnia, aconselho você a dar um pulinho ali. Tem uma loja externa, fora do parque, né? O lugar é assim, é de cair o queixo mesmo. Eu não gosto, é absurdo a construção, a qualidade, a imponência do lugar, é incrível, incrível. E a adequação que eles fazem ali de construção com a natureza, que era justamente o que eles queriam ter, né? Então, todo de vidro por volta, todo de energia solar na parte de cima, realmente é uma construção, assim, de tirar o chapéu, algo incrível. Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente já tem aí rumores por o iOS 18, mal acabou de sair o 17, mas parece que a Apple está preparando para o iOS 18 uma reformulação um pouco mais robusta, vai mudar algumas coisas de uma forma mais robusta. Ainda está saindo pouca coisa, poucos rumores sobre isso, né? O que eles estão falando aqui nesse artigo é com relação à Siri, que vai ter uma melhora significativa com o auxílio aí da inteligência artificial. Tomara, porque a Siri realmente fica atrás aí dessas outras assistentes, mas eu não reclamo porque eu sempre costumo explicar. A Siri é muito burra perto da Alexa. É, só que a Alexa, ela é dedo duro, né? A Alexa, ela pega todas as suas informações que vocês estão falando e vai processar lá no servidor do Google, viu? Então, tudo que está acontecendo na tua casa, todas as conversas que estão acontecendo ali, ela está de butuca e isso tudo está chegando lá no servidor do Google. Fazer o que com aquilo ali? Aí eu já não sei. A diferença é que a Siri processa as informações no seu equipamento. Então, as coisas que você pede para a Siri não saem do seu equipamento. A não ser que quando você ativou a Siri, você autorizou a melhoria da Siri. E aí, quando você autoriza a melhoria da Siri, os áudios que você faz vão para a Apple, para a Apple poder melhorar a Siri. Então, fique atento aí. Eu prefiro ter uma pessoa mais burra, porém honesta e cuidadosa, né? Do que uma bem espertinha e dedo duro. Enfim, fique atento aí. AirPods Max 2 vai ter um lançamento ali dessa renovação do AirPods Max, né? Que o pessoal usa no estúdio e tal. E aí, o que eles estão imaginando ali? Um Bluetooth mais potente, né? O 5.3, USB tipo C, obviamente que a Apple vai ter que trocar tudo, né? Talvez cores novas, né? Coisas da Apple, etc. E o chip, o H2, né? O HD2. O HD não, o H2. O chip novo aí para o fone de ouvido, né? E junto com esse, a gente teria aquele chip U2, não é a banda não, é o chip U2 para o precision finding, né? Para que você possa encontrar de forma bem precisa com o seu iPhone, caso você tenha perdido um fone desse aí. Se você perder um fone desse aí, meu amigo, o prejuízo é grande, viu? É o melhor que você encontre rápido. Temos também o Apple Vision Pro. O Apple Vision que está programado para o ano que vem, segundo o Mark Gurman, que não acerta todas, né? Está dizendo que já foi empurrado para março, né? Vai ter um lançamento mesmo em março. Vamos ver se realmente é isso mesmo. É óbvio que como é um equipamento completamente novo, né? Pode ser que haja problemas nessa hora de finalização do produto e tal, mas não sei. A Apple prometeu para o ano que vem, né? Disse que ia ser no começo de 2024, o começo de 2024 vai até o mês 6, né? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, aí temos aí informações mais genéricas, né? Que chegaram para a gente aqui. A gente tem uma informação que está pegando fogo no Reddit. Reddit é um fórum, né? Para quem não conhece, talvez o maior fórum lá aí da internet, você vai encontrar muita coisa, a gente conversando sobre muita coisa. E o pessoal está dizendo ali que estão suspeitando que o YouTube está boicotando outros navegadores. Será? Será que estão suspeitando disso, né? Isso aí é óbvio, né, gente? Não precisa ser muito inteligente para... muito perspicaz para poder perceber isso, né? Dizendo que quem usa Firefox tem um delay de 5 segundos na hora de começar o vídeo. O pessoal está observando isso. O pessoal da Android Authority estão observando isso. E que parece que o YouTube está fazendo isso intencionalmente para você poder utilizar o navegador deles, que é o Chrome, né? O YouTube é da Alphabet, é da Google, né? É óbvio, né, pessoal? É óbvio que eles vão fazer isso. Sempre foi assim. A indústria é assim. Eles não... É que nem o Word. O Word para o Mac tem menos recursos do que o Word para o Windows. É óbvio que eles preferem que você use o Word no Windows, né? São dois produtos que eles vendem para você em vez de um só. Então, é assim que funciona mesmo. Não espere coisas diferentes. Se você quer ter uma experiência 100% nos produtos do Google, você tem que utilizar os produtos do Google. Se você quer ter uma experiência 100% na plataforma da Apple, você tem que usar os produtos da Apple. É simples assim. Com as suas limitações e as suas... O ônus e o bônus, né? A Sonos agora parece que vai entrar no jogo aí para poder fazer um headphone. Olha só que legal, né? A Sonos que é uma empresa de áudio absurda, né? Uma qualidade absurda. Parece que vai entrar no jogo aí para poder fazer um fonezão de ouvido para combater aí o AirPods Max que a Apple, inclusive, vai começar... Vai renovar, né? A gente acabou de falar sobre isso. E os fones da Sony também, né? Então, vamos ver se eles vão conseguir fazer um negócio realmente competitivo, né? Eu acho que é o que é mais importante. Com relação à qualidade sonora, tenho certeza que não vai ter problema. Mas tem que ser competitivo e tem que ter o apelo que as outras empresas têm, né? Então, não dá para... Tem que chegar chutando a canela mesmo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos esperar. A Apple agora está processando a União Europeia por conta desses problemas ali de ficar forçando, né? A Apple a mudar os seus produtos e etc. Principalmente com relação ao App Store, que a União Europeia quer que a Apple abra o App Store, não tenha necessidade de instalar programas através da App Store, o que deixaria o iPhone completamente vulnerável, assim como é o Android, por exemplo, né? Há vírus, há programas maliciosos e etc. E o iMessage com relação à criptografia, a leitura de imagens e etc. Ou seja, a Apple agora está processando de volta a União Europeia por conta disso, porque sabe que vai ser um furo enorme ali, um buraco enorme dentro do seu ecossistema. Parece que outras empresas estão indo junto, como a Telegram e outras estão indo junto nessa batalha, porque sabe que isso vai prejudicar muito o negócio deles, né? Agora, não sei, a minha opinião é lutar contra o sistema, utilizando o sistema e as ferramentas do sistema, para mim, é causa perdida, né? Não adianta. É o jogo deles, é o tabuleiro deles, no campo deles, com as peças deles. Eu acho que tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que já é um sinal de reação, né? Porque é como eu falo aqui, quem abaixa muito mostra a bunda, né? E começou a baixar, não, USB tipo C, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eles vão, você dá a mão, eles querem o braço, é assim que funciona, né? Eu, sinceramente, se eu fosse a Apple, eu falei, tá bom, vocês querem isso aí, eu não vou mais vender aqui. Porque eles estão falando isso, se você não mudar isso, 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 você não pode mais vender aqui. Eu falei, tá bom, então eu não vendo aqui. Você que se vire aí com os seus consumidores. Quero ver o que o pessoal vai falar lá, nos únicos lugares do mundo que não vendem equipamento da Apple, lá na União Europeia. Eu sei que é um mercado enorme para a Apple, mas, pô, uma empresa mais valiosa do mundo, ou uma das mais valiosas do mundo, poderia dar uma trucada nessa, né? Não é uma empresinha que vai falir aqui na semana que vem, né? Eu, se eu sou eles, eu falei, meu, tem que dar uma trucada, pô, vocês são Apple. Fala, tá bom, então eu não vou vender mais aqui, você que se vire agora. Quero ver. E aí deixa eles resolverem os seus problemas. O pessoal fala, vocês que são brancos que se resolvam, né? Que se entendam, né? Eu faria isso. Bom, tivemos também a notícia de que o Steve Wozniak, né, tinha sofrido um AVC lá no México, ele estava lá para fazer uma palestra, numa conferência, e se sentiu mal e tal, e acabou ficando no hospital. Teve um mini AVC ali, né, preocupante. Foi uma notícia que não circulou muito, se eu não me engano, eu até nem dei aqui, acho que já deve fazer uns 10 dias, foi umas duas semanas, isso, se eu não me engano. Mas a gente já tem a notícia que ele já saiu do hospital, já está bem, já está voltando para casa e tal, e foi um, realmente um AVC pequenininho, mas ele está com mais de 70 anos, 70 e alguma coisa, né? Acho que 73, é, 73 anos. Enfim, né, o corpinho vai cansando mesmo, daqui a pouco a gente vai ter que nos acostumar e nos despedir do Steve Wozniak, que na área técnica, né, na área de engenharia, foi o grande gênio da Apple, né? Steve Jobs tem o seu papel, ele sempre teve o holofote para cima dele, mas esse cara aí, esse cara era o gênio real da parte de produto, né, de realmente desenvolver, de criar, de tirar do zero um negócio completamente disruptivo. E tinha o outro gênio que transformava aquilo num produto desejável por todos, né? uma parceria incrível que realmente mudou o mundo. Então aí desejamos muita paz aí para o Steve Wozniak, que ele siga teu caminho e que melhore prontamente aí para continuar com esse carisma que ele tem, que é um dos caras mais adorados ali pela turma da tecnologia, porque sabe que o cara é acessível, ele é de boa, né? É isso aí. Bom, pessoal, então a gente encerra o nosso News por aqui. Um grande abraço para todos vocês. obrigado pela audiência de vocês e convido vocês a convidarem seus amigos a acessar o site, conhecer o meu trabalho, doctorapple.com.br. Lá você encontra os cursos completos para vocês se matricularem e também os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.